Upa, upa, pocotó, upa, upa, pocotó Ela quica no upa, upa, ela senta no pocotó Fica de quatro, nós bota sem dúvida Trepa, 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 trepa Pula, 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 quica na pica sem dúvida Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha pirota é melhor Trepa, 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 trepa Pula, 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 quica na pica sem dúvida Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra amiga que minha pirota é melhor Ela quica, ela quica, ela quica no upa, upa Ela senta no pocotó, 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 pocotó Pocotó, 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 pocotó Ela fica no upa, upa, ela senta no pocotou Eu vou catucar sem dó, eu vou catuca sem dó Eu vou catuca, catuca, catuca sem dó O DJ menor da B vai te dar um hook, hook Vem fazer no movimento, tu não vai querer parar O DJ que tá mandando, vocês todas vão descer Vem pra cá tu vai sento, vai sento, vai sento, vai senta Se você nunca sentou, vem pra cá tu vai sentar Vem pra cá tu vai sento, vai sento, vai sentar Se você nunca sentou, vem pra cá tu vai sentar Novinha fica de quatro, tomando boceta Toma no 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 tom Dj menor da B Вапo, executamos cara Pega nos Tempa que ta passando� Mason é topa do gordão Ou É tropa do gordão為 É tropa do gordão